As principais características que você tem que saber sobre esse novo imposto, que é o IVA Dual, que é o IBS e CBS, é que ele tem essa base de incidência ampla. Ele alcança todas as operações com bens e serviços. Hoje, você tem o ISS aqui, você tem o ICMS ali, você tem o PIS aqui, você tem o COFINS ali. Você tem cada tributo apurado na sua própria competência. Com o IVA Dual, com o IBS e CBS, você vai meio que unificar. Você vai meio que unificar isso. Quem serão as grandes prejudicadas em tese em relação a isso? São as empresas de serviço, porque hoje o ISS é bem menor do que o ICMS. Então, o ISS vai variar de 2% a 5%. Quando você pega essa empresa de serviço e joga ela para 20 e poucos, a empresa de serviço pode sim, a gente vai ter que ver como vai ficar essa situação, mas ela pode ter um grande solavanco na sua carga tributária. Só que qual que é o contraponto, e aqui nós temos que já pensar economicamente, qual que é o contraponto que isso pode acontecer? Porque empresas de serviço, elas empregam 70% da população brasileira. Então, se você jogar a empresa de serviço para uma carga tributária, que às vezes está em efetivo de 13%, tal, para um 27%, só de tributo sobre consumo, o que pode acontecer? Opa, ela pode ter que repassar o preço através das suas prestações de serviço. Só que se ela repassar o preço, isso pode diminuir a demanda. Se diminuir a demanda, pode retrair a atividade econômica. Se retrair a atividade econômica, pode ser que ela tenha que dispensar colaboradores. Então, vocês entendem que não é simplesmente uma regra que você fixou e pronto, todas que existem implicações econômicas? Vocês conseguem perceber? Por isso que essa crítica, muitas vezes feita por estudiosos da área tributária, não é infundada, não é algo que não mereça, às vezes, ser ali debatido, tá? Não que tenha razão, mas são coisas válidas. Então, além disso, tá? Esse é o primeiro ponto, o IVA dual, o IBS CBS, eles têm a base de incidência ampla. Hoje você não vai mais ter, então, cada atributo incidindo ali na sua. Aí você tem meio que uma maluquice. Às vezes o ICMS incide sobre o IPI, IPI incide sobre isso, PIS incide sobre aquilo, COFIN incide sobre aquilo. Com o IBS CBS, você vai meio que acabar com isso. Por quê? Porque os tributos são apurados por fora e eles não compõem a base de cálculo um do outro. Então, assim, de certa forma, isso é uma grande jogada da reforma tributária, tá? A tributação é no destino, como eu já expliquei para vocês. Então, ele vai ser devido no local de consumo. Você tem a não cumulatividade plena. Então, os tributos que eles vão sendo pagos ao longo da cadeia, eles vão ser totalmente recuperáveis, tá? E aqui tem um ponto bastante interessante, que até já tem uma aula que eu gravei, que já está também lá na nossa pós-graduação, que é o seguinte, o governo já falou que, isso aqui novamente, a pós, nossa pós-graduação, ela vai ter atualização até 2033, embora ela seja concluída em 10 meses, para que vocês possam estar atualizados do que vai mudar, do que vocês precisam saber. Então, aqui nessa questão da não cumulatividade plena, que você vai poder compensar todos os valores ao longo da cadeia, tá? O que vai acontecer, pessoal? O governo já falou que teremos um tipo de declaração pré-preenchida. Sabe como a gente faz lá no Imposto de Renda à Pessoa Física? Que você pega a sua conta GOV e baixa a declaração pré-preenchida? O governo já falou que na reforma tributária nós devemos também ter um tipo de declaração pré-preenchida. O que isso significa dizer? Muito provavelmente, as notas que você emitir, elas já vão ser, opa, jogadas ali para a sua declaração. O que você tiver ali também, que você comprou, você vai ter que confirmar, parece que o governo falou isso, que você vai simplesmente confirmar se essas compras você realmente fez, e você vai ter uma pré-apuração. Obviamente que, tal qual a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda à Pessoa Física, a responsabilidade pela declaração cabe a quem está enviando. Então, se você é contador, a declaração pré-preenchida feita pelo próprio governo pode facilitar a sua vida. Mas isso não exime a responsabilidade do profissional da contabilidade, do pessoal da empresa, de fazer a declaração da forma correta. Você já sabia dessa declaração pré-preenchida? Interessante, né? E, além disso, tem essa cobrança por fora que eu falei para vocês. Tá bom, pessoal?